Música Somente você pode me fazer feliz É o ar que eu respiro, é tudo que eu sempre quis Adoro seus carinhos, adoro seus beijos Só você pra ativar os meus desejos O mundo não tem outro igual Aventa meus defeitos, faz tudo direito pra me agradar É minha mulher, esposa, mãe de trabalhar É você minha que me faz sonhar É você que ninguém não quer amar É você minha que me faz sonhar É você que ninguém não quer amar Música É o ar que eu respiro, é tudo que eu sempre quis Adoro seus carinhos, adoro seus beijos Só você pra ativar os meus desejos No mundo não tem outro igual Aventa meus defeitos, faz tudo direito pra me agradar É minha mulher, esposa, mãe de trabalhar É você minha que me faz sonhar É você minha que me faz sonhar É você minha que ninguém não quer amar Dê, 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 dê Tchau, tchau.